Após o Sincerão na noite de segunda-feira 26, alguns participantes se reuniram na área externa da casa do BBB 24, transmitido pela Globo, para discutir os eventos da dinâmica. Durante a conversa, a cantora Vanessa Camargo expressou seu desconforto com o comportamento de Davi no confinamento. Instantes antes, Davi se envolveu em uma discussão com Lucas Henrique, que estava no paredão da semana. Vanessa comentou sobre suas preocupações em relação a Davi, algo nele me incomoda bastante. Ela repetiu o comentário de Davi, eu vou e volto do paredão quantas vezes for necessário. Lady Ellen, também presente na conversa, concordou com a opinião de Vanessa, ele está agindo como se já tivesse ganho o programa, como se já tivesse 3 milhões de reais garantidos. Vanessa reforçou a ideia, ele tem certeza de que é o vencedor. Não há dúvidas, ele acredita que já ganhou o programa, disse a filha de Zezé de Camargo. Em seguida, Vanessa criticou novamente o comportamento do motorista de aplicativo. Ele acha que já é o vencedor e está incluindo a Beatriz e a Cunhã com ele. Ele tem certeza de que essa é a final. E eu não duvido, sinceramente. Pelas coisas que tenho observado, observou Vanessa Camargo. Giovana Pitel comentou, estamos todos aqui contribuindo para o enredo dele. Vanessa refletiu, estamos servindo apenas como trampolim para o palco dos outros. Ela completou, eu entendo Rodrigo. Sinto que estou sendo usada como trampolim para o palco dos outros, concluiu a participante.